O ramo da beleza e da estética não param de crescer. A procura por cursos profissionalizantes demonstra o aquecimento desse mercado. E um dos segmentos que mais se destacam é o de manicure. Cuidado com as unhas ganhou mais atenção das mulheres e dos homens. Criatividade com novas técnicas de esmaltação e de decoração. O procedimento leva tempo e exige cuidado. Faz parte do processo o uso da lixa de acabamento, lixa de polimento, do spray de higienização e muita criatividade. Isso tudo está dentro da rotina de uma manicure. Profissão que evoluiu e passou de um simples fazer as unhas no passado para a estilização artística das mãos atualmente. São vários tipos, entre eles a unha de gel com tecnologia de fibra, que é a especialidade da designer Laura Mendes. Ela e duas irmãs são proprietárias de um espaço estético e conta que a demanda é muito alta. Tem dia que o atendimento vai noite adentro. A procura está bem alta, tem dia que eu nem consigo dar conta. Tem vezes que eu venho atender sete horas da manhã, eu tenho que atender à noite para conseguir conciliar os horários que dá também para as clientes. Então eu procuro atender o máximo que eu posso. Este movimento das manicures de encararem o desafio de administrar o próprio negócio é notório nos últimos anos. A afirmação foi feita pela empresária do setor de formação de profissionais da área de beleza, Rosana Rodrigues. Segundo ela, 60% dos cursos que vende, dentre os 16 que estão na cartela de opções, é referente a pessoas que querem atuar no mercado das unhas. Mesmo assim, conforme a entrevistada, faltam manicures nos salões. Manicure é um profissional escasso, né? Principalmente aqui em Valadares, a gente forma manicure, ou elas trabalham por conta própria ou vão para o exterior. Então realmente é um profissional escasso. A facilidade de formalização como MEI, microempreendedor individual, pode ser um dos motivos que aquece o mercado de manicures aqui em Governador Valadares e incentiva a abertura de empreendimentos próprios. Quem opta por este modelo sai da informalidade, tem acesso a uma carga reduzida de impostos e está assegurado por benefícios previdenciários. A gente está aqui para fomentar o empreendedorismo, principalmente o feminino, que a gente sabe aí qual é a parcela desse mercado, como que as cabeleireiras, manicures, pedicures atuam, principalmente por serem a maioria feminina. E o SEBRAE, com as parcerias do MEI, ele entra justamente para facilitar o acesso ao crédito, providenciar o acesso a questões previdenciárias e principalmente trazer uma segurança de saber que você tem o apoio do governo nas suas ações do dia a dia. Os formatos das unhas também ganharam nomes técnicos e que diferenciam um do outro. Tem o amendoado, quadrado, estileto e até o bailarina. Com tanta inovação, a ordem natural é cada vez mais o ramo exigir a profissionalização. Este, pelo menos, é o sentimento da Laura. Fiz curso de aperfeiçoamento para poder escolher as técnicas, formatos. E assim, eu tenho muita procura de bastante formato quadrado, amendoada, que é uma técnica também bem moderna e natural. Assim como tem os estúdios de sobrancelha, eu acredito que a maioria está partindo para montar a sua própria sala e trabalhar por conta própria. Eu tenho a impressão que vai se separar. O salão de cabeleireiro vai ser só cabeleireiro e vai ter os estúdios de design de unha, fazendo alongamento, fazendo unha de gel, unha de fibra de vidro, que o mercado está pedindo agora, é um mercado que está crescendo muito.